RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como estimar a média e a mediana a partir de exibições de dados. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Pesquisadores pontuaram 31 atletas em um teste de agilidade. Abaixo estão suas pontuações, ou seja, a pontuação está aqui neste histograma. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Em qual desses intervalos, A, B ou C, está a mediana das pontuações? E qual deles contém a média das pontuações? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Primeiramente, vamos começar com a mediana. Lembre-se, a mediana é o termo central se você tem um conjunto ímpar de dados ou é a média aritmética dos dois termos centrais caso a quantidade de dados seja par. E observe que temos 31 atletas, o que significa que a amostra é ímpar. Portanto, a mediana é o termo central. Mas qual é o termo central se você ordenar os dados do menor para o maior? Bem, você teria 15 números de cada lado. Com isso, o décimo sexto termo seria o termo central. Então, a mediana é o décimo sexto termo. E aí, devemos olhar para o histograma e ver qual desses intervalos contém o décimo sexto termo. O intervalo C contém 13 termos, que são os termos mais altos. E o intervalo B vai do décimo quarto termo maior até o décimo oitavo. Portanto, a mediana está no intervalo B. Ela contém o décimo sexto termo. Isso porque eu somei a quantidade de atletas dessas duas barras e deu 18. E fica mais fácil de entender que daqui para cá tem 13 termos e daqui para lá também tem 13 termos. Ou seja, o intervalo B está na metade. Por isso, com toda certeza, a mediana está nesse intervalo. E agora, como podemos fazer uma estimativa para a média? Ou seja, em qual desses intervalos ela se encontra? Você sabe como calcular a média, não é? Você geralmente pega todos os termos e divide pela quantidade de dados. Mas quando você olha para uma distribuição como essa, ou seja, quando você está olhando para um histograma, uma maneira de pensar na média é pensar no ponto de equilíbrio. Se você perceber, essa parte do histograma é quase que uniforme. E onde poderíamos colocar o ponto para equilibrar esse histograma? Bem, aqui tem 13 termos e aqui também. Se você colocar um ponto aqui, você vai tombar o histograma para a esquerda. Isso porque essa é uma distribuição inclinada para a esquerda. Para equilibrar o histograma, você deve mover o ponto de equilíbrio para a esquerda. Portanto, o ideal seria você testar mais ou menos nesse intervalo, já que nós só estamos analisando os intervalos A, B e C. Então, provavelmente, aqui está a média. Portanto, é importante você saber que nesse exercício, nós não queremos saber a média exata, nós só queremos uma estimativa. E nesse caso, quando a distribuição é distorcida à esquerda, a média geralmente vai estar à esquerda da mediana. Agora, se você tivesse uma distribuição distorcida à direita, a média estaria à direita da mediana. E mais uma coisa, quando você tem uma distribuição simétrica, a média e a mediana são muito próximas uma da outra. Ok, vamos fazer mais um exemplo. Abaixo, temos as idades de 14 pessoas. E eu quero que você me diga onde está a média e a mediana, ou seja, se está em A, B ou C. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir. Primeiro, vamos começar com a mediana. E note que temos 14 dados. E como 14 é um número par, para descobrir a mediana, nós precisamos pegar os dois termos centrais e tirar a média aritmética entre eles, não é? Ou seja, seria a média entre o sétimo e o oitavo termo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo termo está aqui. E o sétimo é esse aqui, né? Então, o sétimo é 30 e o oitavo é 31. E se você tirar a média entre os dois, vai ficar no meio, que vai ser em B. E olhando para a distribuição, uma outra maneira de pensar é que você tem a mesma quantidade de dados desse lado que esse lado aqui. Portanto, a mediana tem que estar no meio. logo, só pode ser no B, ou seja, a mediana está aqui. E a respeito da média? O que podemos dizer? Essa distribuição é perfeitamente simétrica. Para equilibrar o conjunto de dados, nós teríamos que colocar um ponto bem aqui no meio. Portanto, a média também está em B. Esse é o caso em que a média e a mediana são iguais. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!